A novela dos alvarás aqui no DF. 99% dos empresários de Brasília só tem o alvará provisório. E aí, quando que isso vai resolver? Franci Rodrigues, conta pra gente. Uma, duas, três. Pelo menos cinco lojas aqui do ProDF e do Guara 2 foram fechadas. Segundo a AGFIS, elas não têm alvará de funcionamento e por isso estão lacradas. Cada comerciante foi multado em 3.500 reais. As lojas que continuam com as portas abertas são aquelas que têm o documento provisório. Os comerciantes dizem que não é por falta de interesse que eles estão nessa situação. O senhor Wilson, por exemplo, é dono da lotérica aqui do setor e diz que tem um documento provisório que venceu e desde então o senhor não consegue uma nova documentação? Eu não consigo tirar uma nova documentação, dar entrada no bloco competente e não consegue o documento. E qual a justificativa que lhe dão? Eles dão a justificativa que aguardar, aguardar, mas nunca dão solução. Fomos na administração do Guará pedir pra resolver essa questão do alvará. Não existe nenhuma pessoa qualificada pra te ajudar, pra te dar uma informação cabível. Este aqui é um grupo de 19 comerciantes. Eles representam 90% do comércio aqui do Prodef do Guará. Nenhum deles tem um alvará de funcionamento definitivo. O seu Carlos, por exemplo, está com a loja fechada e aí o senhor perde cliente, tem problema com os funcionários, não consegue nem manter as contas em dia. E a escritora, que é o mais importante, nós não temos. A gente está com 12 funcionários parados. Ontem foi 7 mil reais de simples que tivemos que pagar ontem. E a loja está parada, serviço de governo, muitas viaturas chegando e não tem como resolver os problemas, liberando, deixando o cliente embora por causa desse alvará. A falta de alvará de funcionamento é um problema que atinge a maioria do comércio do Distrito Federal. No mês passado, cerca de 50 bares e lanchonetes do condomínio Sol Nascente, em Ceilândia, foram lacrados também por falta do alvará. O efeito dominó chega ainda ao Paranuá, São Sebastião, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Santa Maria. São pelo menos 11 mil lojas nessa situação. Até a justiça já foi acionada no caso. No ano passado, o GDF interpelou o Supremo Tribunal Federal, tentando garantir a constitucionalidade de uma lei distrital que permite o funcionamento da loja que não tem a licença definitiva. Mas o STF negou o pedido. Segundo o governo, a solução está na lei que vai regulamentar o estatuto da micro e pequena empresa. O executivo já enviou a matéria à Câmara Distrital. Pela proposta, ao abrir a empresa, o comerciante ganha o alvará de funcionamento automaticamente. Mas enquanto o projeto tramita, o GDF estuda alternativas jurídicas para evitar o fechamento das empresas que não conseguem sequer renovar a licença provisória. Tem diversos órgãos do Distrito Federal, em pleno estudo, se colocando na busca de uma alternativa de curto prazo para que nenhum comércio seja fechado por falta de alvará. Mas isso é um processo de estudo entre todos nós, para fazer com que isso ocorra de forma imediata. Nós estamos aqui nesse setor há muitos anos e a gente só não está pedindo nada, a gente só quer trabalhar. Isso é um problema gravíssimo, que se arrasta por vários governos. Agora, vira também um problemão aí na mesa do governador Agnello Queiroz. Percebo-no de somar todo o desejo, toda a vontade política de buscar uma solução para esse problema. Mas como ele mesmo disse, é preciso buscar aí uma solução a curto prazo. Por que a curto prazo? Porque esse comércio gera renda, gera emprego, a cidade precisa do comércio aberto. Esse não é o problema apenas do PRODF lá do Guará. Existe esse problema espalhado por todo o Distrito Federal. Tramita na Câmara já um projeto que busca uma solução definitiva para esse problema. E Ednardo Viana? Ednardo Viana? Vamos, por favor, ao lado da nossa produção, fazer uma pesquisa na Câmara Legislativa e saber por onde anda, em qual gaveta anda o danado desse projeto que vai resolver essa questão em definitivo, a questão dos alvarás, né? Que deixam de ser provisórios e passam a ser definitivos para os empresários da nossa cidade. Por favor! Tá na pauta aqui, Henrique. Assim que eu tivesse informação, eu te passo. Eu acho que vale, inclusive, uma reportagem na Câmara Legislativa para a gente ouvir os nossos parlamentares, saber o que eles pensam, ampliar esse debate e que a gente faça como uma forma de pressão em cima deles, que eles priorizem, né? Priorizem realmente o trâmite desse projeto na casa para buscar uma solução para os empresários que não sabem mais o que fazer. A maioria tem apenas o alvará provisório, não tem nenhuma segurança ao abrir a loja. Fica sempre com aquela sensação de que age físico, o fiscal vai chegar e vai fechar o ponto dele.